Sulamita França, a festa, a maior festa do cinema mundial, corou no domingo tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Olha essa obra de ficção científica no multiverso, dominou os prêmios da academia, deu até vontade de assistir, Sulamita. Eu confesso que eu também fiquei com vontade, claro que eu vou colocar isso em prática essa semana, viu Elias? E olha, antes mesmo de ser aí o grande vencedor da noite do Oscar, ele teve mais de 100 prêmios, foram 165 prêmios para esse filme tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Antes esse recorde ele pertencia aí ao Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, que detém 101 prêmios. Elias, o longa, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, conta as aventuras então de uma mulher que saiu da China deixando seus pais para trás e foi morar lá nos Estados Unidos para seguir aí o sonho americano com o seu esposo. Eles que são pai da pequena Joy, tem uma lavanderia que olha, passa por algumas dificuldades, viu Elias? Em um dia atribulado então, ela é arrastada para uma aventura insana, onde precisa salvar o mundo ao explorar outros universos conectados com a vida que ela poderia então ter vivido. Ela enfrenta uma realidade paralela no multiverso e precisa salvar o mundo. O filme foi um dos mais aclamados pela crítica em 2022, se consolidando também como o longa mais consagrado da história do cinema. O Oscar então encerrou a temporada em 2023, Elias, mas ó, vamos colocar em prática e assistir esses filmes que também foram premiados, viu, ao longo da noite. Com certeza, Sula, lembrando que este ano não tivemos aí nenhum episódio como aquele do ano passado, onde o ator Will Smith deu aquele soco no Chris Rock, no humorista. O tempo voa, Sula, outro dia falávamos sobre o Oscar 2022, já chegou o Oscar 2023, vamos ver aí o que, claro, Hollywood prepara para todo este ano. Obrigado pelas informações, uma ótima noite para você, Sula.